Dá tempo do recado do telespectador aqui? Boa tarde, Nico. Sou paulistano e estou de férias em GV. Gosto muito do jornal. Profissionalismo de ponta. Parabéns, noticiário sério e imparcial. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo carinho. Aí, paulistano, Lamania. Há pouco a gente cumprimentou um telespectador de Taubaté, que está aí visitando. Tem uma turma que está aí passando férias em GV. Aliás, sejam todos bem-vindos. Boas férias aqui na nossa região. E, na medida do possível, vão se acostumando aí com o jeito de comunicar do balanço geral, né? Cada qual vem com a sua região, com a sua tradição e a sua química com o apresentador da respectiva praça, né? Mas aqui a gente vai tocando na pegada do leste e do nordeste. Próxima! Boa tarde, amigo Nico. Eu sou o Ademir de Talflotone, bairro Indaiá. Fala, Ademir! Tranquilo? Feliz ano novo, amigo. Que Deus abençoe esse ano de 2023. Amém. Manda um alô pra minha mãe. Eu amo muito ela. É tudo pra mim. Como é que é o nome da sua mãe? É porque chama de mãe, né, Lamonier? A gente chama a mãe de mãe, esquece de falar o nome. Eu falo aqui, dona Irassema, minha mãe. Alô, dona Irassema, um beijo pra senhora. Frito Torresmo, que eu tô chegando. Todos os dias e estamos ligados no melhor programa da hora do almoço. Não tem pra ninguém, ele falou, Lamonier. Tem não. Tem não. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Hoje quero homenagear meu marido, Aguinaldo, que está fazendo 3.3. Turbinado. É, ué. Aí. Parabéns, meu amor. Te amo muito. Ela fala, Isa. Aí. E ela vai fazer um negociante diferente aí hoje aí. Jantar à luz de velas. Se você não conseguir comprar aquela vela mais sofisticada, pode comprar daquela branca mesmo. É, supermercado tem, ela baratinha. O importante é acender a luz de vela. Mas na hora de postar, cuidado pra não postar a vela, que eles vão ficar cornetando sua postagem. Próxima! Rede social é um barato. Boa tarde, Nico. Eu sou a Jaqueline do Santa Rita. Sou sua fã, viu? Sério? Jaqueline? Beijo pra você. Você é mil! Ó! A moela do Santa Rita, a outra, falou que não pode ser mil. Ah! Vamos esquecer esse trem? Mil! Feliz 2023! Beijo, Jaqueline! Boa tarde, Nicomédi! Sexta-feira vai ter que dançar um reggae, beleza? Ele passou gritando ontem na rua. O cara vai dançar um reggae! O cara vai dançar um reggae! Deixa com nós! Segura, Gabigol, que vai ter reggae! Abraço do Marquinhos, galo doido! Esse é fera! Próxima! Oi, Nico! Sou a Lúcia de Cachoeira Escura. Manda um abraço para as minhas filhas e para o meu filho que fez aniversário. Hércules! Olha o nome dele como é que escreve, com W. Diferente, né? Um beijo e parabéns para ele aí. Feliz aniversário! Olá, Nico! Boa tarde! Meu nome é Jerusa e gosto muito de assistir o seu programa. Ah! E sim! Vim aqui para desejar a você e toda a sua equipe 1-2023 abençoado com muitas realizações. Amém! Deus abençoe vocês! Deus abençoe a todos! Ela disse, obrigada por transmitir para nós as notícias da nossa região. Estamos aqui para isso, Jerusa! É, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitonha, Vale do Rio Doce. Está em destaque aqui, Leste e Nordeste de Minas. A gente fala algumas coisas do restante de Minas, do Brasil e do mundo também, né? Na medida dos possíveis. Nico, essa é a minha mãe, Juscelia. Ah, ela aí, ó. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário para ela. É dia 7 de janeiro. 7 de janeiro vai chegar. É amanhã, não, Lamonê? Que dia que é dia 7? Dia 7 é dia 7. Aí ela e o seu neto, Nicolas. Ô, Kátia, manda no dia... Manda no dia 7 de novo. Aí nós vamos parabenizar a sua mamãe, Juscelia, aqui, com o maior prazer.